Vou começar com a Ana Contato mais uma vez para falar de obras que estão acontecendo no centro da cidade que mexem bastante com o movimento. Em que ponto que você está, Aninha, me conta. Olha só, Parra, a gente está aqui na Avenida Duque de Caxias, bem onde cruza aqui com a rua Henrique Dias, né? Para ser mais simples, para o pessoal entender com mais facilidade, estamos aqui na calçada do supermufato da Duque de Caxias e olha só, como o Marcelo Boromini está mostrando ao vivo para a gente, o maquinário trabalha aqui a todo vapor, porque a Duque está passando por esse recabe, é um recabe bastante extenso, agora a gente vê que o trânsito está funcionando em meia pista no sentido Zona Sul-Centro, justamente porque é essa faixa mais da direita que está sendo recapiada agora. O trabalho começou cedinho, às sete da manhã, na verdade desde ontem, né? Os trabalhadores já estão trabalhando aqui nesse trecho, os operários já estão fazendo esse trecho aqui da Duque de Caxias. E aí hoje começou bem cedinho, às sete da manhã, o trabalho deve permanecer por aqui até às três horas da tarde, inclusive durante o sábado, viu? Amanhã, se você estiver passando por aqui durante esse período, provavelmente vai enfrentar um pouquinho de dificuldade, porque o trânsito, assim como agora, deve ficar complicado. A gente sabe que a Duque é uma das vias de maior fluxo aqui da nossa cidade, né? Ela liga regiões muito importantes. E esse trecho específico, Parra, a gente sabe que ele é muito utilizado pelo pessoal que mora na Zona Sul de Londrina para acessar o centro. Então, quem mora por aqui, quem passa por aqui, vai precisar ter um pouquinho de paciência, pelo menos pelos próximos 15 dias, que é o prazo estipulado pela Prefeitura aí, ou pelo menos estimado pela Prefeitura, para que esse serviço seja concluído. É claro que depende muito das condições climáticas, né? Nos últimos dias a gente teve chuva, isso acaba atrasando o trabalho, a gente sabe que precisa ter tempo bom. Sexta-feira amanheceu ensolarado aqui em Londrina, isso facilita o trabalho. Então, esse trecho aqui que a gente está mostrando vai ser recapiado até a Avenida JK. É um trecho de mais ou menos um quilômetro e meio. Nesse primeiro momento, então, a gente já teve o recapi do outro lado da Duque, ali no sentido JK, Centro, Zona Sul, Prefeitura. E agora, então, como eu disse para vocês, aqui desse trecho da Henrique Dias até a JK, cerca de 15 dias deve demorar para que o serviço seja concluído. A gente lembra que é um investimento aí de cerca de 1 milhão e 400 mil reais. E também, parra, lembra para as pessoas terem um pouquinho de paciência, porque como o Bono viu, como o Bono mostrou, o trânsito está um pouquinho complicado, porque está funcionando só em meia pista durante esses dias. Não é porque o serviço vai parar agora às 3 da tarde que a pista vai ser liberada, até porque a gente sabe que precisa secar o asfalto e tudo mais. Então, nos próximos dias, o trânsito vai estar um pouco complicado nessa região. E a quem puder evitar, evite a Duque de Caxias. A gente tem certeza que vai ficar bacana depois do asfalto. Vem a sinalização, como já está acontecendo na Santos Dumont e nós cobramos por aqui. Já estão pintando lá. Enfim, é bacana, é importante. E é importante que chegue a várias regiões e não fique apenas na região central da cidade. E é importante que chegue a cidade.